No mês de outubro, nós mostramos aqui no Balanço Geral o caso do pequeno Evran, de apenas 11 meses. O bebê, gente, se queimou ao puxar do fogão uma caneca com água fervente. As queimaduras foram tão graves que ele precisou ficar internado na UTI, mas agora ele já ganhou alta e se recupera. A nossa equipe foi conferir de perto e saber o que fazer em casos de acidentes parecidos. O dia 26 de outubro tinha tudo para ser mais um dia normal na rotina da família Santana. Até que por segundos de distração, Lucinei começou a viver o que ela descreve como um pesadelo. O seu bebê, de apenas 11 meses na época, sofreu queimaduras no corpo todo, por derrubar a água fervente em si mesmo. Era umas 10 horas da noite, eu estava esquentando água para pôr na garrafa térmica, para fazer o leite, e ele acabou puxando. Eu, no desespero, tirei a blusa dele, achei que não tinha sido grave. Na hora que eu olhei, que eu vi ele sem o rosto, eu desesperei, assim. Eu hoje, lembrando, parece que estava tudo em câmera lenta, assim, tudo devagar e eu de longe olhando. Parece que nem era eu na hora. A família levou o Avram para o hospital da cidade de Camboriú e foram transferidos para o hospital Pequeno Anjo, em Itajaí. De lá, conseguiram uma vaga em um hospital especializado em queimaduras na cidade de Curitiba, no Paraná, onde ele ficou na UTI por 4 dias e foi se recuperando aos poucos. O tempo total de recuperação do Avram foi de 14 dias. O acidente aconteceu um dia antes dele completar 11 meses. Os médicos, segundo a família, ficaram muito contentes com a recuperação rápida do Avram. Ele, inclusive, ia precisar de enxerto, porém, devido à evolução positiva, não foi necessário. Os pais agora ficam animados de poder comemorar o aniversário de um ano com ele saudável. E, claro, ver ele todo feliz e brincando em casa. Agora já está ótimo, assim. É maravilhoso. Eu fico olhando, eu vejo um milagre. Olho para ele e vejo que foi um milagre pela situação que ele ficou. Casos como esse de acidentes domésticos envolvendo crianças são mais comuns do que a gente pode imaginar. Mas existem alguns cuidados para evitar esse tipo de situação. A criança é muito curiosa, então ela tende a mexer no fogão quando o adulto estiver cozinhando e estiver distraído. Então a gente sempre orienta os pais que se tiver criança na cozinha esteja supervisionando essa criança. E também medidas de segurança como colocar o cabo das panelas que estão no fogão para o interior do fogão. Em caso de emergência envolvendo queimaduras, a gente orienta que deixem em água corrente e solicite apoio do corpo de bombeiros, do SAMU, ou conduza diretamente ao hospital.